Olá, companheira! Olá, companheiro! Nessa semana, o senador Paulo Rocha tratou de alguns assuntos importantes, entre eles a política de valorização do salário mínimo, além da reforma da Previdência e os impactos dela para os municípios. Houve também o lançamento de um espaço no Projeto Emaús, que contou com o auxílio de uma emenda do senador Paulo Rocha. Fica aí que a gente já vai te contar tudo. Uma das pautas desta semana foi a desvalorização do salário mínimo no governo Bolsonaro, um dos principais direitos sociais e que passou a ter poder de compra somente nos governos Lula e Dilma. É, e a bancada do PT no Senado, para reverter essa história, apresentou uma proposta que retoma a política de valorização do salário mínimo, que já está em vigor no país desde 2004. Na proposta apresentada, que se estende até 2023, há pelo menos o ganho de 1% ao ano. Veja o que o senador falou a respeito. A valorização real do salário mínimo durante os nossos governos, juntamente com as demais políticas sociais, contribuíram de forma importante para a redução da pobreza, conforme dados do próprio Banco Mundial. Agora, na gestão do atual governo, parece o que representa a motosserra para as florestas. Corta tudo! Na sexta, no dia 10 de maio, o Movimento Emaús inaugurou um espaço no Bengui para o cultivo de hortaliças e espécies arbóreas. Os equipamentos fazem parte de um projeto de parceria entre Emaús e Embrapa, que possibilita a formação cidadã e educação ambiental. Segundo a coordenadora do Emaús, este projeto também tem como objetivo a geração de emprego e renda, além de segurança alimentar, com a produção de alimentos cultivados no local. Outra pauta tratada por Paulo Rocha no plenário foram os riscos que a reforma da Previdência traz para as economias das regiões menos desenvolvidas. O senador alertou para os riscos dessa proposta para o país, aliás, retirando direitos duramente conquistados pelos trabalhadores ao longo dos anos. Como é que o governo usa a sua força de governo para implementar uma proposta nefasta contra os pobres? Tem déficit público no país? Tem? O país sofre de problemas de entrada de caixa? Tem? Traz para cá, para a gente discutir as saídas, para resolver os problemas? O que não pode é jogar para os mais pobres, para os trabalhadores, essa conta? Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Paulo Rocha parabenizou os radialistas pela aprovação de uma matéria que garante o uso da carteira profissional como documento de identidade. De acordo com essa proposta, quem vai emitir esse documento é o sindicato da categoria. O senador Paulo Rocha acredita que essa é uma importante vitória dos sindicatos, inclusive incluída na Constituição de 1988. E os sindicatos, aliás, que estão sendo ameaçados pelo governo Bolsonaro. Pessoal, e lembrando da greve nacional da educação, dia 15, quarta-feira agora, a partir das 8 horas, na Praça da República. É, e no dia seguinte, no dia 16, quinta-feira, às 18 horas, vai ter o lançamento da Frente Contra a Reforma da Previdência, que vai ser lá no Sindicato dos Bancários, em Belém. E a partir de agora, os nossos vídeos serão quinzenais, sempre às segundas-feiras. Então, galera, até daqui a 15 dias. Até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto